E aí eu amealhei aqui, para o Serviço de Comunicações Multimídia, dentro da visão da Anatel, dentro dos registros que nós temos na Anatel, quais são as infrações de maior incidência. E a campeã é o não pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento, que é o TFF. O marco legal jurídico que exige, que determina o pagamento da TFF, está aí nesse slide para vocês, essa apresentação vai ficar aí. Mas veja que o parágrafo segundo do artigo oitavo, que é o último parágrafo que está aí nesse slide, ele fala lá que o não pagamento da TFF determinará a caducidade da concessão, permissão ou autorização. E tem um número muito expressivo de prestadores de serviços SM com TFF em atraso, vocês vão ver mais adiante. Isso aí eu já falei, mas chama a atenção. Mesmo decretada a caducidade, ou seja, mesmo sendo extinta o direito de continuar ofertando o serviço, permanecerá a execução judicial dos débitos. Então, não pagar não é vantagem. Você vai ter que pagar um dia de qualquer jeito. Veja que nós temos hoje 27% das 4 mil, quase 5 mil autorizadas do SCM, que ainda estão lá no cadastro da Anatel, elas estão na condição de devedoras de TFF. 27%, isso para nós é um número muito alto. E a Anatel, ela tem se mantido silente por conta dessa reestruturação, desse seu processo de reconstrução da sua força de trabalho, mas a instituição já começa agora, já a partir do mês de setembro, a designar uma força-tarefa para fazer o sancionamento e a decretação de caducidade dessas empresas que estão na condição de devedora de TFF. Seguindo normalmente o rito, ela vai notificar, tem 60 dias de prazo para poder pagar, não é também chegar com a faca no pescoço e se não pagar hoje, amanhã está decretada a caducidade. Até porque a agência não tem interesse de que o pequeno provedor, de que o pequeno prestador de serviço saia do mercado. Mas a legislação, ela tem que ser cumprida. A outra infração que também é campeã, é aquela vinculada a questões societárias. Então, eu tenho a minha empresa, a minha esposa, normalmente a gente põe a esposa com 10%, 5%, 1% só do capital social e fica com o restante. Mas aí ela está muito boazinha para mim essa semana, e eu fui lá e falei, vou te aumentar para 15%. Fui lá e fui na junta comercial e fiz a alteração. E não avisei para a Anatel em 60 dias. Isso aí é infração. É uma infração leve. Mas, gente, isso gera uma trabalheira para nós a troco de nada. Nós estamos negociando com o Bicalho, que é o superintendente de regulação, para tentar tirar isso do regulamento, para os pequenos. Porque para os grandes a gente não pode tirar. Mas a gente está encontrando resistência, porque ele fala, eu crio paradigma para o pequeno e depois como é que eu faço para regular o grande. E a gente está sempre invocando a assimetria. Porque você pega o cidadão que está lá em Sucurijú, no topo do Amapá, ou que está em Vila Bittencourt, lá na boca do cachorro, que é no final do mapa, lá em cima do Brasil, na divisa lá com a Colômbia, ele leva oito dias de barco para um documento chegar de lá até Manaus. Então, normalmente ele perde prazo. Agora, tem aqueles que estão do lado da Natal em Brasília que também perde prazo. Então, isso aqui é uma coisa que existe, dá trabalho para nós, mas eu faço até um apelo, se tiver alguém de vocês que estiver nessa situação ou que vai fazer alguma alteração, ajusta com o seu pessoal de administração, de gestão, para não deixar perder esses prazos. Porque um processo desses gera, normalmente, 200 folhas de papel. E aí você imagina quantas horas de um especialista trabalhando nisso que poderia estar trabalhando em um assunto mais nobre em prol de vocês e em prol da sociedade. Já falei, é uma infração leve. O índice de reincidência agrava a sanção de advertência para a multa. A outra infração dos prestadores de serviços de comunicação multimídia é o não envio de informações no SISC. Tem aí a fundamentação jurídica, que é a do RGQ, do SCM, o Regulamento Geral de Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução 574 de 2011. Esse sistema de coleta de informações tem lá um prazo regulamentar para que vocês, os prestadores, tenham que estar atualizando suas informações lá. Vocês têm consultores especializados, têm empresas que se relacionam com vocês, que têm toda uma metodologia, acho que a própria associação também, para estar auxiliando vocês no provimento dessas informações. Isso aí também gera sancionamento. E esse é crítico. 55% das empresas autorizadas não atualizam mensalmente esse sistema de informação. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as infrações de maior incidência na percepção do usuário. E essas infrações, via de regra, nelas há reincidência e a sanção pecuniária é pesada. Bom, reparo, lentidão na velocidade de transmissão, ausência do serviço, queda do serviço, instalação não atendida ou atendida fora do prazo e cobrança indevida. Todas essas infrações, elas estão fundamentadas na Resolução 632 de 7 de março de 2014. Essa, normalmente, você veja que todas elas são multa e as multas não são leves. Dependendo do porte da empresa, uma multa dessa pode comprometer a capacidade operacional dela. Então, assim, é mais um apelo para atentar para isso aí. No STFC, eu acho que tem poucos prestadores de serviço de STFC, mas eu colecionei algumas também aqui, é questão societária. A mesma ladainha de antes. Faz alteração societária e não avisa no prazo. Para as operadoras de grande porte, isso aqui não tem perdão. A gente tem lá, entrando no TAC agora, multa de 45 milhões de reais de uma grande operadora, porque ela não avisou no prazo. mas isso, para ela, faz sentido, porque ela tem ações em bolsa, envolve uma série de impactos no mercado de acionistas, financeiro e por aí afora. Agora, para os pequenos, vale a pena prestar atenção nisso aí. Bom, é infração leve de altíssima incidência para os pequenos, dentro do conceito lá da assimetria, com sanção de advertência. E também tem um alto índice de ocorrência. No SEAC, mesma coisa. Questões societárias. Em todos os serviços. está o fundamento jurídico do SEAC e a sanção é caducidade. Ok?